Olá, glamourosas, tudo bem? Hoje eu vim com uma make pra vocês, a pedidos, eu vim fazer uma make com essa paletinha aqui, a make de um, e vai ser pra Paloma, ela pediu pra me fazer uma make com essa paleta, eu vou tá fazendo com essa paleta e com outra, tá? Aí como é pedido, então eu vim fazer com a 1, depois eu vim fazer uma com a 2, e essa maquiagem aqui, ó, uma cor bem neutra, tá? Uma maquiagem bem neutra, e no decorrer do vídeo eu vou falando pra vocês as cores que eu fui usando, tá? Já preparei minha pele pro vídeo não ficar longo, então vamos lá. Eu vou começar com o meu Prime da NYX, como todo mundo já sabe, eu estou amando esse pra ele, é maravilhoso. E vou passar na pálpebra, uma pálpebra toda. Ó. Vou passar na pálpebra, uma pálpebra toda. Aí, primeira sombra que eu vou tá usando é essa daqui, ó, a naked, essa daqui, ó, tá? Vou tá usando a naked, a primeira. E eu vou aplicar, tá? Só aplicar a sombra. E essa cor é bem linda mesmo, ó. Aliás, as cores de toda essa paleta aqui é maravilhosa. Aí, a base que eu usei foi do Bitcoin da Vult, na cor beige, tá? Usei o meu pó da machete, na cor beige também. Aí, eu usei o bronzeador e iluminador da Vult. O lápis preto, mega impact da Avon. O rímel, a máscara, o rímel, eu usei da Pro Dylos. Dylos Pro. Aí, em toda a pálpebra. Aí, eu vou usar a Bucky. Acho que é Bucky que fala, ó. Essa daqui, ó, tá? Vou usar ela. E aí, eu vou pegar esse pincel aqui, ó. O da Marcelo Beauty, tá? Ele é meio pontudinho. E vou passar em todo o meu côncavo, tá? Ó. Em todo o côncavo. E acima um pouco do côncavo, tá? No côncavo, um pouco acima. E aí, você já vai aproveitando e já vai esfumando, tá? E aí, você já vai aproveitando e já vai esfumando, tá? Ó. Tá? E agora, você... Eu vou vir com a... Ai, gente, eu não sei falar inglês. Eu vou falar... Mostrar só a cor. Essa cor aqui, ó. Essa, essa, a... Terceira, tá? Essa daqui, ó. Eu vim com essa. Eu vou pegar este pincel aqui, da Machete. Esse aqui, ó. Ele é pontudinho também. E ele é tipo um marrom perolado, tá? E eu vou aplicar aqui abaixo, ó. E ele deu um chance na make. Eu fiz essa make. E eu gostei dessa maquiagem. Eu achei que ficou muito bonita. E essa cor deu um opus na make, ó. 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 Aí, eu vou vir agora com a... Crepe, acho que é crepe Essa pretinha aqui, ó Cintilante também E aí eu vou vir com O pincel chanfrado Macrelan O W104 Tá? E vou passar ele no canto E fazer Um pouquinho no côncavo, tá? Ó, eu vou puxar ele um pouquinho Abaixo da Do côncavo, tá? Ó E os preparativos para o dia das mães Meninas, né? Esse vídeo Eu acho que não vai Não vou postar Não vai estar antes do dia das mães Mas Já vai ter passado o dia das mães Eu não vou postar já Porque eu tenho outros vídeos Eu tô fazendo vários tutoriais Tô gravando várias makes Vários vídeos Eu vou usar esse pincel aqui Ele é fofinho O papel espumando Da Da Intense E aí eu vou misturar, ó As três sombras Então Esse vídeo vai Tá ao ar Vai entrar no ar Depois do dia das mães Então Com certeza Vocês vão ver bem depois Mas Eu desejo Um ótimo Feliz dia das mães Pra todas as mamães Aqui do Youtube Que assistam Que não assistam no canal Muita paz e saúde Pra todas vocês Ó Aí ficou assim Agora eu vou vim com o meu Lápis Mega Impact Da Avon Tá? E vou passar Aqui assim, ó E aí eu vou pegar Um 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 cotonete E vou esfumar Ó Tá? Então o olho ficou bem pretão Aí eu vou vim com o meu Rímel Da Ilus Pro Que eu tô amando Este rímel E vou passar Se você quiser Talpitando Pelo cílios postiço Você pode usar O cílios postiço Abusar Se não Você usa Só da máscara É uma make Bem rápida Fácil Prática Tá? E a bateria Tá gritando E agora Vou passar mais um pouco Do preto Aqui assim, ó No canto Ó Tá? E aí eu vou usar Um batom Da Natura Que é o Pink Finita Essa cor aqui, ó Muito linda Mas você pode optar Por outra cor Tá? E a make Ficou assim, ó Espero que vocês tenham gostado Falou Espero que vocês tenham gostado Da make Tá? Muito carinho pra vocês E eu vou postar os produtos Tudo lá no blog Que eu usei Feliz dia das mães Pra todos que assistem o canal Clique em gostei Compartilhe o meu vídeo Favoritam Pra divulgar o canal Vai vir muitas maquiagens Muitos vídeos Pra vocês Novidades E até o próximo vídeo Glamourosas Tchau, tchau Tchau